Na zona rural de Goiabeira, um homem de 36 anos, ele foi assassinado em uma estrada vicinal no córrego do Triunfo. Olha só, segundo o narro boletim de ocorrência, Gilson Gomes Machado, ele foi morto em um possível emboscada. É, é aquela morte preparada, né, em que as pessoas esperam a vítima pra poder ceifar a vida dela, né. Alessandro Garcia tem informação. Boa tarde pra você, Alessandro, a informação, por favor. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral conosco. Ô, Nico, o corpo do Gilson Gomes Machado, que tinha 36 anos e era conhecido ali em Goiabeira e naquela região como Buiú, foi encontrado na manhã dessa terça-feira, conforme o boletim de ocorrências, né, como você bem disse aí, numa estrada vicinal na área rural do córrego do Triunfo, que é a zona rural ali de Goiabeira. Entretanto, de acordo com o boletim de ocorrências, a esposa do Gilson teria já percebido o sumiço do marido no dia anterior, já que ele havia saído de casa no final da manhã, dizendo que iria encontrar um ex-companheiro de trabalho e não teria retornado para casa. Ainda consta, né, nessas informações oficiais, que foi um amigo da família, a pedido então dessa esposa, que foi procurar o Gilson e encontrou o corpo da vítima caído ali próximo à motocicleta em que ele estava. A vítima foi morta com dois tiros na cabeça e um tiro no ombro. E os tiros, inclusive, atravessaram o capacete. A esposa do Gilson disse à polícia que o marido suspeitava, inclusive, de que pudesse se tratar de uma emboscada. E antes de sair de casa, ele, inclusive, disse a essa esposa, abre aspas, se for croca, eu vou cair. A polícia ainda não sabe o motivo do que teria motivado esse crime e busca aí o autor desse assassinato. Nico, é com você. Pega a pessoa de surpresa, né, e vai ter lá uma qualificadora no crime de homicídio lá no Código Penal. Artigo 121, matar alguém, vai ter lá a qualificadora. Matou mediante emboscada, né, é uma qualificadora. O homicídio sai da condição de um homicídio simples para ser um homicídio qualificado, cuja pena estimada é maior do que de um homicídio simples, naturalmente. Alessandra está ali na frente da sede da Polícia Federal, Delegada Secretaria de Valadares. Daqui a pouquinho ela volta com o noticiário aí também da Polícia Federal. Obrigado, Alessandra.